E aí galera, sou o Mofeu Lima, seu mochilheiro da web. Tá na frente do PC, tá fazendo porra nenhuma, tá com o cabelo daquele tamanho, precisa se arrumar, precisa ir pra balada arrumadão. Olha a minha dica de hoje, Licas Poges. Aqui você faz mega rap, progressiva, trança, dread, química em geral, manicure, pedicure. Cara, tem de tudo pra tua mulher sair gatona, pra tua namorada sair gatona. E quem sabe também você, né, não vinha aqui pra arrumar essas tranças que já tá a maior corte. A gente vai procurar a minha colega aqui do Face, que ela vai dar maiores informações pra gente. Beleza? Calma aí. Tudo bem, eu sou a Graça, vou falar a única voz. Nós estamos abertas de segunda a sábado, das 10h às 18h da noite, esperando a sua presença. Como pareça, vamos. Curtiu, gostou, então? Faz como sempre, compartilha. Eu sou o Mofeu Lima, seu mochileiro da web. Falou! Eu sou o Mofeu Lima, seu mochileiro da web.